4, você viu que nem a própria polícia, né, tá escapando aí dessa onda de violência. Olha o que aconteceu ontem com o capitão da polícia militar. Ele foi baleado, isso foi ontem à tarde, no Distrito Mecânico, aqui na capital. O capitão tem 41 anos, estava de folga e quando, né, sofreu uma tentativa de assalto. Quem vai contar os detalhes pra gente dessa ação é a nossa querida Vanessa Braz. Na tela. A vítima foi identificada como Bruno da Silva Pereira, de 41 anos. Ele é capitão da polícia militar e, de acordo com informações da própria polícia, ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto na região do Distrito Mecânico. O capitão se encontrava nas imediações do Distrito Mecânico. Lá, ele foi abordado por seis indivíduos de forma agressiva, tentou reagir. Nessa reação, ele foi alvejado por cinco tiros e conseguiu deslocar o seu carro até o Hospital São Vicente de Paula, onde uma viatura do SAMU conduziu até aqui o Hospital de Trauma. Nossa equipe conversou com o diretor do Hospital de Trauma, que explicou o quadro clínico do policial. Esse policial de 41 anos de idade, um capitão da polícia militar, chegou ao hospital por volta das 17h15, apresentando cinco ferimentos por projeto de arma de fogo nos membros superiores, na parede anterior do tórax. Ele chegou numa condição clínica, ainda estava, porém, com uma certa palidez e com relato de um grande sangramento dentro do veículo onde ele estava. Então, isso é um sinal que nos preocupa, por isso ele se mantém em absoluta observação. No momento, não há indicação de cirurgia, uma vez que os exames, como tomografia de tórax que foram feitos, nenhum desses apresenta a necessidade imediata de cirurgia. Qual é o estado clínico dele? Ele está consciente, acordado? É, ele está consciente, está orientado, respira espontaneamente, a pressão está se mantendo estável, a pressão arterial se mantendo estável, os sinais vitais, de modo geral, estão se mantendo estáveis. Mas, como ele apresenta esse ferimento na região, na parede anterior do tórax, abaixo da clavícula, que houve, como relato dele, de um grande sangramento no local, isso nos preocupa, uma vez que é indicativo de uma lesão de um vaso sanguíneo de maior calibre. No momento, como disse, não há indicação de cirurgia, continua em observação permanente. Vanessa Braz, para a TV Tambaú. Obrigada, Vanessa. Ei, que assalto é esse de seis homens, hein? Seis homens para assaltar um e levar cinco tiros no assalto? Bom, foram três tiros no braço, ainda teve esse mais delicado que pegou a região do tórax. Eu tenho uma boa notícia, que graças a Deus, o boletim do trauma disse que essa vítima já recebeu alta, no fim da noite de ontem. Então, graças a Deus, o capitão está em casa, com vida, e isso é o que mais importa. Agora, você vê pela quantidade aí de militares na frente do trauma, tem que ser investigado, viu? Distrito Mecânico, né? Que é uma região aí que já tem uma certa ocorrência de conflitos. Cinco disparos abordados por seis homens. Bom, vamos aguardar? Provavelmente, também ao longo da manhã de hoje, a polícia vai aí trazer um relato sobre esse caso, porque não é todo dia que um agente de segurança, um capitão da polícia, é vítima de uma ação como essa, né? Então, a gente vai continuar apurando esse caso, mas a melhor notícia é que ele já está em casa, graças a Deus, tá? Sete e vinte.